Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. Ibovesa operava perto da estabilidade e registrava leve alta de 0,33% nesta quinta-feira. Entre os destaques positivos estavam as ações das lojas americanas, que subiam 4,5%. Ontem, a varejista lançou um plano de expansão que prevê a abertura de 800 novas lojas em 5 anos. A JBS também subia forte e chegou a registrar ganhos de 5%. No terceiro trimestre deste ano, a companhia lucrou R$ 1 bilhão, um valor cinco vezes maior do que o mesmo período do ano passado. E o mercado continua especulando sobre quem será o novo ministro da Fazenda. Ontem, um rumor que o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, fosse um dos principais nomes para assumir o posto, fez com que Ibovespa disparasse. Outro nome cotado para assumir a pasta é Nelson Barbosa, ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda. E o mercado terá que aguardar um pouco mais, já que a presidente deve anunciar o novo ministro após a cúpula do G20, que acontece nos dias 15 e 16 de novembro. Esse é o Direto da Bolsa, tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui, em exame.com.